Vambora agora, com a turminha, feita pra você Vem a criança, a vovózinha, vamos aprender Turminha do Pai Eterno na sua TV Turminha do Pai Eterno, hein? A Dodói! Gente, a Irmã Esperança tá doidói Crianças, ela precisa ficar de repouso Nada de perturbá-la, entendido? Entendido! Oiê! Irmã Esperança, pedi pra mamãe fazer essa sopa pra você Eu nem estou com fome Come só um pouquinho pra você ficar mais fortinha Tá boa Irmã, tome um pouco d'água, vai te fazer bem Obrigada, eu estava mesmo com sede Coloque as flores na medinha de vinil Tá bom, ela vai ficar feliz em saber que a visitamos Posso saber o que fazem aí? Eu não falei pra não perturbarem a irmã? Padre, assim ela vai acordar Padre Robson, crianças? Viu? Ô irmã, peço desculpa pela bagunça das crianças É leve, padre As crianças não fizeram nada de errado Pelo contrário Estive com fome e vieram me alimentar Tive sede e me deram de beber Estive doente e me visitaram Exatamente Como no Evangelho de São Mateus Parabéns, crianças Não há nada mais belo que vivermos o Evangelho dia a dia Transcrição e Legendas P Alguns Transcrição e Legendas Pessoas